Fala galera, tô eu aqui, Pepe, Pepe Figueroa, tô aqui com a minha 5D Mark III, mostrando pra galera aí que ele já tá aí com o firmware novo, né, 1.2.1, tá, essa é a 5D, com firmware novo, deixa eu tá aqui mexendo aqui na setagem dela, deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem, tá, a setagem nova aqui agora que aparece, que é o HDMI Output, né, e aí aqui você tem o Mirror, Mirroring, né, que seria pra tá dando saída, né, pelo HDMI, e aí ele tá dizendo ali que se usar a versão, né, de espelhar, você vai, não vai estar, né, levando o menus, né, enfim, tudo aqueles, aqueles overlay que fica em cima da imagem, tá, então pra provar isso, rapidinho pra vocês, né, vou sair aqui do menu, tá, saí do menu, saí do menu, tô aqui com uma lentezinha, tô com ela já plugada no HDMI na minha TV, né, aí vocês podem ver aqui, ó, e ver ao mesmo tempo na minha TV, ó, tem até minha sombra ali, dá pra ver que, ó, é a mesma imagem, aqui você ainda vê todas as setagens, e ali você vê sem setagem na TV, eu tô plugada aqui com HDMI, né, na câmera aqui, lá nele, lá, lá, então hoje em dia, você pode já tá aí fazendo gravação, né, de repente no Ninja, em aparelhos assim, ou até mesmo uma galera que gosta de fazer simultânea, né, apesar que um cabo HDMI grande, né, vai custar uma boa de uma pratola, mas só pra mostrar pra vocês aí, né, o novo firmware da 5D Mark III que saiu aí, né, agora recentemente, tem um diazinha, dois diazinhos, ainda vou dar, dando uma estudada nesse firmware pra ver o que tem mais de novidade. Valeu, galera, fui, tchau, tchau!